Prosseguindo o meu canal agora com bastante arte realista. Oi, tudo jóia? Sou Isabel Paris e esse canal vai ter dicas, recomendações, mini-aulas, unboxing, tudo voltado para o mundo do realismo a lápis de cor. Tenho muito para passar para vocês. Hoje vai ser um vídeo mais curto e é um time-lapse do realismo que fiz do Dwayne Johnson. Esse vídeo é uma das aulas do meu curso de realismo a lápis de cor. Veja a seguir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.